Olá pessoal, meu nome é André, se quiser dar um like aí no meu canal, se inscreve, acessa o sininho. Aqui é o orégano. Eu vim trazer pra vocês uma ricota aqui. Tem muitas pessoas que não comem ricota e que falam, ah, a ricota é ruim. Mas aqui eu vou ensinar você a fazer essa ricota aqui temperadinha, você vai passar a adquirir. Porque a ricota, ela não tem gordura, então não faz mal. Você que tem problema no fígado, não pode comer queijo, né, por causa da gordura. E a ricota é mais saudável. Aqui eu tenho 200 gramas, aí vou amassar ela. É bom comer na tua refeição da manhã. Primeiro você toma um copo com água, um jejum. Depois faz a sua ricota pra você comer com pão ou com biscoito. Vou ensinar a fazer um canudinho aqui também no meu canal. Vou te mostrar depois. Se quiser, depois você acessa lá. Vai esfarelando. O orélamo também é um anti-inflamatório. Ele na ricota, ele não deixa estragar. Porque ele é antibactericida também. Ele não deixa a baquitera entrar na sua ricota. Mas quando você guardar ela, você guarda na geladeira, tampadinha. Aí todo dia você... Você tira. Se você quiser também, você pode preparar na hora. Pode fazer omelete também, que fica muito bom. Ó, tá triturado. Agora eu peguei um potinho aqui. Vou colocar ela. Se você não tiver um potinho com tampa, você pega um insufilme e embala. Ou então papel alumínio. Ó, tá vendo? Aqui eu vou pegar uma colherzinha de chá cheia. De orégano. Ó, tá vendo? Vou colocar. Se você quiser colocar um pouquinho, uma pitadinha de sal, você coloca. Eu não ponho não. Aqui o azeite. O azeite é muito bom pra saúde. Ele também é cicatrizante, anti-inflamatório. O orégano também é anti-inflamatório. Aí você vai colocar uma colher de sopa cheia. Aí você vai misturar. Ela vai umedecer a sua ricota. Ela não vai ficar aquela borracha. E além de ficar mais saudável. O seu queijão e ricota aí tem potássio. Tem vitaminas. Ó, tá vendo como é que fica? Fica saborosa. Esse aqui é o canudinho que eu falei que vai ter aí no meu canal. O canudinho de pastel. Aí se você quiser também, você coloca a tua ricota dentro. E come. Fica muito boa. Essa é a minha dica pra vocês. Meu forte abraço.